Oi, bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com você? Como que você tá? Fala pro tio. Eu não ouvi. Vou perguntar novamente. Como que você tá? Fala pro tio. Hum, tá tudo bem com você? E você tá preparado pra nossa aula de hoje? Tá preparado mesmo? Já marcou a presença na nossa aula? Já marcou? Então você curtiu a nossa aula, compartilhou a nossa aula e escreveu o seu nome nos comentários. E hoje tem alguém aqui que vai ajudar o tio, mais uma vez. Quem é que tá aqui com o tio? Eu. Eu quem? Maria Fernanda. Eu não ouvi. Maria Fernanda. E eu acho que a Maria Fernanda tá falando muito baixo. Quem é que tá aqui com o tio? Eu. Eu quem? Fala alto. Maria Fernanda. Ah, a Maria Fernanda vai ajudar o tio também na aula de hoje. Então olha só, já marcou a presença. Certeza, né? Então agora você já sabe o quê? É isso aí. Pega o seu caderno, lápis e borracha, porque hoje, hoje tem aula sim. E o que você vai aprender com o tio na aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre higiene e saúde. Sobre a nossa higiene. Vamos lá? Ah, não pode esquecer, tá? Que assim que terminar a aula, tem atividade do livro pra fazer. É, não vai dar mole esquecer de fazer atividade, tá? Qual atividade? Lição 11, página 48 até a página 49, tá bom? Não vai esquecer de fazer atividade do livro. Então olha só, fez atividade do livro, tira foto e manda pro tio, tá bom? E se por acaso você ainda não tem o livro, olha só. Papai, mamãe, entre em contato com o tio. Por aonde? Por aonde, Fefei, que o papai e mamãe vai falar com o tio? Por WhatsApp. Isso aí, que o tio vai te explicar direitinho como adquirir o livro, tá bom? Então vamos lá, hein? Todos nós devemos ter saúde. Sabia disso, né? Para ter saúde, devemos cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Tá? Manter a higiene, comer alimentos saudáveis, praticar exercício e dormir o suficiente, são fatores muito importantes pra gente ter saúde, tá? Olha só, uma coisa muito importante. O que que é, Maria Fernanda? Tomar banho. Isso aí, sempre tomar banho pra manter a higiene, tá? E agora, Maria? Agora, lavar a mão. Isso aí, lavar a mão. Sempre antes das refeições e depois, tá? E agora, Maria? Malhar. Não, praticar esporte. Pra manter o seu corpo sempre bem. Tá? Malhar também, Maria. Malhar, Maria, é praticar esporte. E agora? Comprar roupa. Não, usar roupas limpas e confortáveis, tá? Sempre usar roupas limpas e confortáveis. E agora? Escovar o dente. Isso aí, escovar o dente é muito importante, tá? Acordou, tem que escovar o dente. Antes das refeições e depois das refeições. Não é, Maria? Uhum. Maria Fernanda sabe escovar o dente? Sim. E você, Maria, já escovou o dente hoje? Não. Oh, meu Deus! Então eu corre lá e vai escovar daqui a pouco, né, Maria? É. Outra coisa muito importante, sabe o que que é? Cortar as minhas. Isso aí, cortar as minhas. Isso aí. São hábitos de higiene muito importantes. E agora? Dormir. Isso aí. Dormir regularmente, tá? Maria, Maria, que momento é esse, Maria? Eu fui quiz. É o momento do quiz em ação. A aula hoje foi fácil e tranquila. Então olha só, tá preparado pro quiz? Tá? Posso começar? Posso. Então vamos lá, hein? Primeira pergunta. Com a escovo os meus dentes. Com o que que eu escovo os meus dentes? Vamos lá, hein? Primeira opção. Com sabonete? Não. Tesoura? Não. Com a escova? É. Será que é? É. Ou pente? Ou toalha? Escova. Com o que que eu escovo os dentes? Escovo. Vocês concordam com a Maria Fernanda? Posso conferir a resposta? Pode. Isso aí. Eu escovo o meu dente com a escova. Perfeito, hein? Essa foi fácil, hein? Agora? Com o tomo banho. Com o que? Sabonete? Tesoura? Escova? Pente ou toalha? Com o que que eu tomo banho? Sabonete. Vocês concordam com a Maria Fernanda também aí? Eu tomo banho com sabonete? Posso conferir? Posso? Uhum. Isso aí. Mandou muito bem. Com o sabonete, Maria Fernanda. Mandou bem, hein? Será que a Maria vai acertar a outra? Com o penteio os meus cabelos. Com o que? Sabonete? Pente? Escova? Toalha? Ou tesoura? Pente. Com o que que eu penteio os meus cabelos? Não ouvi o que a Maria Fernanda falou? Pente. Com pente? Será que é? Posso conferir? Posso, Maria? Pode. Será que eles responderam o que? Será que eles vão acertar também? Não. Eu acho que vão sim. Tá fácil. Isso aí. Eu penteio os meus cabelos com o pente. Perfeito. E mandou bem, hein? Agora, com a, corto as minhas unhas. Com o que? O pente? O sabonete? A escova? A toalha? Ou a tesoura? Tesoura. Com o que que eu corto as minhas unhas? Tesoura. Agora eles têm que responder lá no chat. E aí, vocês agora, com o que que eu corto as minhas unhas? Tem certeza disso? Posso conferir? Então, agora eu posso conferir? Posso? Pode. Isso aí. Eu corto as minhas unhas com o que? Tesoura. Isso aí. Com a tesoura. Perfeito. E aí, fala pro tio. O que que você achou lá da aula de hoje? A aula de hoje foi fácil ou foi difícil? Foi. Fácil. Foi muito fácil, não foi? Então, agora, não esquece de fazer a atividade do livro, tá? Qual atividade? Lição 11, página 48 até a página 49. Fez a atividade, manda foto pro tio, tá bom? Pro tio poder corrigir. E se por acaso você ainda não tem o livro, papai, mamãe, entre em contato com o tio por esse nome do WhatsApp, que o tio vai explicar como adquirir o livro, tá bom? Olha só. O tio deixou essa atividade pra vocês fazerem, tá? E aonde ela tá? Tem um link aqui embaixo do vídeo. Pede ajuda aí o papai e a mamãe pra baixar e imprimir a atividade. Fez a atividade, manda foto pro tio também. Uma outra forma de baixar a atividade é pegando a câmera do seu celular e mirando esse QR Code, que você baixa a atividade pelo telefone, tá bom? Agora, Marília, dá um recado pra eles, vai. Me segue no Instagram, no Facebook e no YouTube. E isso aí. Não pode esquecer de seguir o tio, não é? É. Aonde? No Facebook, Instagram e no YouTube eles já estão inscritos, porque já são alunos do tio. Tá bom então? Então agora o quê? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!